Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sueli e você está no meu canal Sueli e Suas Plantas. Você que chegando agora no meu canal aí ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Aperta o joinha aí do meu canal, se inscreve no meu canal para dar uma força para o meu canal crescer. E vamos ao vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês essa bacia de Êndio que eu fiz. Eu estou fazendo umas mudanças aqui. Eu estou... Essa carriola aqui, eu estou fazendo... Precisa de manutenção, né? Eu vou desmanchar essa carriola aqui. Vou fazer uma outra... Montar uma outra carriola com fantômes. Eu estou com umas fantômes muito grandes, muito lindas ali. E eu vou montar elas aqui na carriola, porque... Aí você vai me perguntar, ah, você não tem dó de desmanchar? Está tão linda? Sim, eu tenho dó, mas... Como a gente, as plantas também precisam de manutenção, né? Vai ficando sem nutriente, o substrato vai ficando lavado. Então a gente tem que trocar. Aí eu resolvi fazer essa bacia aqui. Vou fazer uma outra bacia e talvez eu monte uma outra carriolinha menor lá na frente. E essa aqui, na hora que ela formar, ela vai ficar bem linda. É uma bacia, ó. Aquelas bacias de pedreiro fazer massa. Eu enchi. Para vocês terem uma ideia, eu enchi essa bacia aqui. Não tirei nem a metade das suculentas ali da carriola ainda. E começou a chuviscar aqui, eu vou ter que parar e deixar para continuar. Talvez amanhã ou depois de amanhã, se o tempo afirmar. E aí eu vou fazer uma carriola de fantôme. Vai ficar também muito show. Eu pensei, eu tenho uma outra carriola vazia ali. Eu até pensei em montar ela. Mas aqui no quintal já não cabe mais nada, tá? Tem tanta mesa enfiada aqui nesse quintal que não cabe mais nada aqui. E se eu colocar uma outra carriola aqui, a mel com a sua delicadeza, passa, derruba e quebra, né? Então eu resolvi desmontar essa que já está precisando mesmo de manutenção. Já está bem fraquinha, já está bem feinha. E vou fazer um novo replante dela, para elas ficarem novamente bonitas. Porque a Índio é bem bonita, mas aqui ela já está bem desnutrida, bem feinha. E é isso aí. A gente tem que ir fazendo as manutenções, mudando, fazendo o que é melhor. E é isso aí, pessoal. Eu só passei hoje aqui para mostrar para vocês, tá? E que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Não esquece o joinha aí no meu vídeo. Pode comentar. Se você não gostou também, pode comentar. E é isso aí. E fiquem todos com Deus aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.